Foi preciso coragem Pra eu vir aqui na sua festa E ficar a seu lado Pra dizer que a saudade É mais forte que eu mesmo Estando nós dois terminados Faço um brinde a você E a essa pessoa Que agora ocupou o meu lugar Seja feliz, vou tentar te esquecer Cuidar de mim e viver Da nada não, tô por aí com a galera Bem pé no chão Nosso lance já era o que passou Passou Será que foi mesmo amor? E pra curar a paixão Moreno, loira, gelada O uísque do bom Aí vai boi com a cor De tudo na balada Um cowboy nas madrugadas Foi preciso coragem Pra eu vir aqui na sua festa E ficar a seu lado Pra dizer que a saudade É mais forte que eu Mesmo estando nós dois terminados Faço um brinde a você E a essa pessoa Que agora ocupou o meu lugar Seja feliz, vou tentar te esquecer Cuidar de mim e viver Da nada não, tô por aí com a galera Bem pé no chão Nosso lance já era o que passou Passou Será que foi mesmo amor? E pra curar a paixão E pra curar a paixão Moreno, loira, gelada O uísque do bom Aí vai boi com a cor De tudo na balada Um cowboy nas madrugada Um cowboy nas madrugadas Da nada não, tô por aí com a galera Bem pé no chão Nosso lance já era o que passou E pra curar a paixão Será que foi mesmo amor? E pra curar a paixão Moreno, loira, gelada O uísque do bom Aí vai boi com a cor De tudo na balada Um cowboy nas madrugadas E pra curar a paixão E pra curar a paixão